Eu vou fazer uma cola que vai servir de borda protetora. Eu vou tirar do sapotizeiro que tem látex. Eu só preciso encontrar um... Uh! Bom, essa é uma cascavel tropical. Essa coisa é enorme, é maravilhosa e é um animal muito perigoso. Uma picada de uma cascavel tropical tem neurotoxinas que podem levar ao choque, à paralisia, à cegueira permanente e até mesmo falência respiratória. Eu quero respeitar essa bela criatura. O lugar dela é aqui. Eu sou novato aqui na floresta. A casa é dela. Então o que eu vou fazer é me afastar bem devagar. Eu estou acostumado a ver cascaveis em casa. O importante agora é manter o contato visual. E ir me afastando bem lentamente, com cuidado para não chutar nada e ficar longe dela com delicadeza. Deixando a cobra em seu próprio território, Matt continua sua busca por um repelente de insetos natural. Era isso que eu estava procurando. Esse é o sapotizeiro. O chão da floresta está coberto de insetos. E tive a ideia de pegar um pouco da seiva do sapotizeiro e passar essa substância grudenta em volta dos pés da nossa cama. Você pode ver que já tem uma substância leitosa escorrendo. Essa é a parte interna, a parte onde a árvore recebe seus nutrientes. Eu estou fazendo uma série de zigue-zagues para que essa substância escorra. E ela é bem pegajosa. Ela está bem grudenta. Eu tenho certeza que vai ficar perfeito. Aê! Olha só esse negócio aqui. O que você tem aí? É a seiva da árvore de látex que eu encontrei ali. Eu vou passar nos pés da cama para proteger dos insetos. Ah, boa ideia. Ficou muito bom, hein, meus parabéns. Eu fiz até um travesseiro para você. Ah, adorei. Sensacional. É uma plataforma sólida. Estamos longe do chão e vamos passar muito bem essa noite. Quer ajuda aí? Relaxa, relaxa. Eu só vou passar nos pés da cama. Não, eu te ajudo aí, cara. Eu vou colocar uma camada bem fininha aqui só para evitar que os insetos subam. Isso tem cheiro? É isso que afasta os bichos? O que é isso exatamente? Não, é só uma barreira que gruda. Eles não conseguem andar. Esperto. Matt sabe o que faz. Essa é uma verdadeira pérola que eu vou guardar na minha caixa de ferramentas táticas. Você não vai acreditar no que eu vi agora há pouco. O quê? Uma cascavel tropical. Tinha mais ou menos um metro e vinte de comprimento. Era assim, grossa. Tinha uns desenhos lindos, alaranjados. E você não pensou em matar? Era linda demais. Se você tivesse visto, você ia entender do que eu estou falando. Era maravilhosa. Era uma fonte de alimento. Essa era uma oportunidade. Não matar porque a cobra era bonita? Eu não entendo. Isso não entra na minha cabeça. Deixa eu ver se eu entendi. Só pra ver se eu entendi direito. O motivo de você não matar a cobra não foi o fato de ser venenosa, mas porque era uma cobra... uma cobra bonita. É, era uma cobra linda. Eu estou bem irritado. Eu não gosto que tome uma decisão desse tipo no meu lugar. Nas selfas da península de Yucatán, no México, Matt e Joe estão se desentendendo porque Matt decidiu não matar uma cascavel para comer. Cara, agora eu estou morto de fome. A gente podia ter feito uma fogueira rápida e pelo menos ter alguma coisa pra mastigar. Quando eu vi aquela cobra, ela era tão linda. E eu senti que, como é a nossa primeira noite aqui na selva, eu achei que seria uma atitude de respeito e uma atitude honrosa deixar ela ir embora. Eu cruzei com uma cascavel uma vez no Novo México. Sabe o que eu fiz? Eu matei, cortei a cabeça e comemos. Você devia ter matado o bicho. É comida. Eu sei que é, mas é que... Pois é, você tomou uma decisão no meu lugar e não devia ter feito isso. Aquela cobra, ela era muito linda. Eu não consegui. Eu não consegui matar. Quando eu entro numa área nova, o primeiro dia, pra mim é o tempo pra realmente observar, pra poder conhecer. Eu achei que ela era uma bênção que havia sido trazida pra mim. Eu só queria observá-la, ver se tinha alguma coisa pra ensinar e respeitar o seu território. Matt, por favor, da próxima vez você pode me chamar? Não esquece, cara. A gente tá junto e eu tô morrendo de fome. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades pra comer carne. E se não tivermos? Eu acho que uma cobra não vai ser a diferença entre nós sobrevivermos ou não. É melhor estar certo. Joey tem uma filosofia diferente da minha. E ele tem todo o direito porque ele vem de um passado como soldado. O meu passado sempre foi aqui com a natureza. Eu não quero simplesmente chegar aqui aloprando e saqueando tudo. Eu sinceramente tô meio irritado porque ele não matou a cobra. Ela era a comida que ele deixou escapar. E talvez a gente não tenha essa chance de novo. Ah, aí sim. Fica do seu lado da cama. Tá. Eu não sei você, mas comer uma cascavel seria uma ótima opção no momento. É, mas sabe o que acontece? Se a gente tivesse matado aquela cascavel, elas viriam atrás de nós. As cascaveis viriam se vingar de nós. Isso é perfeito. Quer saber? Eu não sei se isso é perfeito. Pelo menos a gente conseguiu ficar livre dos insetos. É, eu tô todo picado. Eu vou te contar. Eu não sei o que acontece comigo e com os insetos. Eles me adoram. Eu estava contando as picadas na perna. Estava? Eu levei 102 picadas. Eu acho que essa selva que tem muito desses insetos, são muitos. E eles são pequenininhos. Não dá pra ver, é mesmo. Eles vão subindo em você e parece um ataque ninja, um ataque invisível. Eles ficam você inteiro. Eu fui picado no meu corpo por todos esses insetos, inclusive dentro das minhas calças. Legal, muito legal. Legal. Matt montou um abrigo muito legal e muito rápido. É simples e parece quase um ninho de pássaro gigante. É, cara. Eu gostei muito. Eu fiz com bastante espaço, assim eu posso ficar longe do seu chulé. É, irmão. Eu estou começando a ficar fedido. É, eu peguei umas frutas pra gente, olha. Ah? Da palmeira. Tem um caroço bem grande no meio, mas a polpa dela é bem saborosa. Ah, é? A gente come frutas, mas se isso for virar uma situação de longo prazo, a gente vai precisar de combustível, de carne vermelha. Quando eu estava preparando os materiais pra fazer o abrigo, eu vi umas pegadas de porco. É mesmo? Não sei se está pensando o mesmo que eu. Cara, se a gente matar um javali, ele vai nos sustentar por umas duas semanas. Por que a gente não dá uma olhada nas pegadas logo cedo? E então, caçamos. Vamos tentar. Não temos nada a perder e muito ao ganhar. Vamos nessa. Você consegue matar um javali com essa arma que você usa? Claro, ele atravessa qualquer coisa. Que bom, fico contente em ouvir. Geralmente quem tem as suas habilidades gosta de comer inseto. Eu não curto essa nojeira, eu não curto nem um pouco, cara. O Joe nunca me viu caçando. Ele provavelmente acha que eu sou tipo aqueles hippies cheios de nove horas, mas... Mas eu acho que ele vai ficar impressionado quando me ver caçando. É, eu prefiro comer carne se a gente conseguir. É, eu também. Cara, eu não tô de férias aqui. Se o Matt quiser ficar aqui mais duas ou três semanas, eu vou arrastar ele à força até a praia e vamos sair daqui. Eu sei que você tá mais feliz do que porco no esgoto. Porco no esgoto? Você entendeu? Eu achei que era lama. A única coisa que anima o Joe a continuar nessa situação de sobrevivência é o fato de ele achar que a gente vai ser resgatado logo. Mas não tem garantia nenhuma. A gente pode ficar aqui por mais algumas semanas. Então pra mim, o que me dá ânimo aqui é eu me sentir mais em casa. Quando eu era das operações especiais, antes de sair em uma missão, fazíamos um planejamento detalhado. E montar uma maquete do terreno era uma das coisas que a gente fazia. Matt diz que viu rastros e que pareciam que eram de um javalê. E a minha ideia é encurralar esse bicho na área da cachoeira, porque se ele vier pra cá, ele não tem pra onde correr. Ontem à noite, quando estávamos vindo pra cá, passamos por essa cachoeira. E a primeira coisa que veio na minha mente foi, poxa, esse é um ótimo lugar para encurralar um bicho. Você tá construindo um forte por acaso? Não, essa é uma maquete do terreno. Matt é um caçador solitário, não está acostumado a caçar com alguém. E agora? Está preso a mim e esse vai ser um evento em dupla. Aqui é o fundo da cachoeira e se você se lembra, o riacho sai deste lado. E depois tinha uma elevação à esquerda e também à direita. Eu estou pensando que se conseguirmos encurralar alguns javalis nesta área, eles não terão escapatória. Eu acho melhor primeiro a gente observar e ver até onde dá pra chegar. Tá. Se aparecer uma chance logo de cara, a gente tem que aproveitar. Se você tiver uma chance aqui mesmo, maravilha. Você tem uma arma de disparo. A única coisa que eu sei fazer é uma lança e você disse que é bom com esse negócio. E ela tem um ótimo alcance. O Joe tá acostumado com artilharia pesada. Eu não sei se ele acredita que eu consigo pegar esse dardo tão frágil e matar um animal grande com ele. Agora eu entendi por que o nome dele é Joe. Porque ele é o próprio G.I. Joe totalmente. É uma boa, vamos começar. Vamos. Bom, o que eu fiz foi cortar um pedaço de bambu de uns dois metros. E o que eu vou fazer é desmontar a minha faca e tirar o cabo dela. E então prender a lâmina na ponta do bambu pra fazer uma lança. Eu comecei a caçar com o Atlato uns 13 anos atrás. Eu realmente me apaixonei pela simplicidade dele. Ele é mais antigo do que o arco e flecha e praticamente foi usado em todos os continentes por quase 20 mil anos. E ele era usado pra matar mamutes lanosos. Então essa arma é muito mais poderosa do que o Joe tá pensando. Tudo o que eu vou fazer é colocar a faca neste vão que eu abri. Eu vou enfiar fundo até onde der. E vejam, tem uma repartição aqui, então não tem pra onde ir. Por isso, se eu esfaquear alguma coisa, ela não vai afundar mais. Agora só preciso prender a lâmina na lança. E eu tenho uma pequena quantia de fio 550 que eu uso pra prender o facão na mochila. Eu posso usar só duas penas amarrando desse jeito. Contanto que estejam no mesmo lado, porque isso vai criar uma rotação. E ainda bem que aqui tem peru, porque é uma pena mais dura, bem resistente. Isso vira um ótimo dar do voador. Está bem firme. Está bem forte, não vai sair do lugar. E eu estou confiante que se eu chegar perto de um javali, isso vai matá-lo. Esses são os rastros. Eu vi eles ali, ó. Ah, que bom. Achamos sinais desses bichos, portanto estamos indo na direção certa. Vai um pouco na frente, depois eu vou começar a cair pela esquerda. Certo. Legal. É uma boa. O MET vai se movimentar à minha direita. Vamos nos movimentar em sintonia. E eu espero que assim possamos encurralar um ou mais javalis na zona de abate. A gente vai andar bem devagarzinho daqui pra frente. Olha ele ali. Está logo ali. Eu tenho certeza que é um porco do mato. E ele está meio cismado, porque ele sabe da nossa presença. A gente está torcendo pra achar um que não seja muito agressivo. Isso vai dar mais tempo pra gente seguir o animal e ter uma mira melhor. Lá vai ele, lá vai ele. Contanto que possamos continuar guiando esse animal para a direção da cachoeira, teremos muita chance de conseguir matá-lo. Vai devagar, MET. Acerta a ilha, certo? Acerta.